O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada. Por isso, alô. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Me chamastes para caminhar. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te. Decidi para sempre seguir-te. E não voltar atrás. Me puseste uma brasa. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Muito bem. Bom dia. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Que está ligadinho aqui na Rede Brasil de Televisão. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para o mundo. Através das nossas redes sociais. Arroba Padre Alessandro Campos. Você que me acompanha através do Facebook, do Instagram, do YouTube. Também seja muito bem-vindo para esse momento. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020. E celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. As duas colunas da igreja. Os dois pilares da igreja. Eu diria os dois pilares também do cristianismo. São Pedro e São Paulo. Por isso, hoje estamos de vermelho. A liturgia nos convida a usar a cor vermelha. Que é a cor do sangue. Que é a cor do martírio. E eu estou muito feliz porque, pela primeira vez, que celebro uma missa usando também esta estola vermelha que pertenceu a uma pessoa muito importante. A um homem que, como Paulo, combateu o bom combate e guardou a fé. O Padre Léo. Todos vocês, cristãos, católicos, conheceram o querido Padre Léo da comunidade Betânia. Eu fui sempre um admirador, um fã do Padre Léo. Um seguidor do Padre Léo. E nós o perdemos alguns anos atrás. Um grande pregador. Um homem santo. E o Padre Vicente, da comunidade Betânia, que assumiu o lugar do Padre Léo, sabendo do meu carinho pelo Padre Léo, da minha admiração, me presenteou, então, com esta estola vermelha que estou usando pela primeira vez hoje na missa de São Pedro e São Paulo. A festa de São Pedro e São Paulo. Tem tudo a ver. Porque Padre Léo foi também como Paulo. Um grande pregador. Um grande missionário. Um grande homem que combateu o bom combate e guardou a fé. A você que está ao vivo nos assistindo. Iniciamos a Santa Missa agradecendo a Deus. E pedindo. Como sempre. Nós não sabemos não deixar de pedir nada a Deus, né? Agradecemos. Começamos agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida. Porque estamos aqui. E desde já agradecendo também a Rede Brasil de Televisão. Agradecendo ao maestro Saulo, juntamente com o Felipe, o nosso violeiro e o Tiago. Agradecendo a todos aqui da produção, aos câmeras, aos técnicos de som, às suas famílias também. Ao Marcos Bragato. E em nome de todos eles também quero agradecer a todos da Rede Brasil de Televisão, na pessoa da doutora Vanessa e doutor Marcos Tolentino. Muito obrigado a cada um de vocês que compõem esta família da Rede Brasil de Televisão. Deus abençoe, rique e abundantemente. Iniciamos a nossa missa com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração, também quero chamar a atenção para algo muito importante que vai acontecer hoje. Ao término da nossa celebração, nós vamos entrar ao vivo em Israel. Você conhece Israel, já foi na Terra Santa, já ouviu falar do Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado por Batista? Não, não é? Já ouviu falar? Já, que bom. Mas você não conhece, você nunca foi, talvez não tenha nem visto pela televisão. Hoje eu vou levar você até a Terra Santa. Hoje você vai ter um encontro muito especial, você vai conhecer as águas do Rio Jordão. As mesmas águas que batizaram Jesus. E vamos saber mais. Teremos lá um correspondente, o amigo Tamir, o guia, em Israel, na Terra Santa. Que vai nos explicar um pouco sobre o Rio Jordão. E depois nós vamos terminar com o momento de oração. Você não pode perder. Comece já a mandar mensagem para os seus amigos, convidando para participarem dessa missa e logo mais ter essa surpresa maravilhosa. E assim, começamos também pedindo perdão a Deus. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. E no silêncio do teu coração, vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo o perdão dos teus pecados. Os teus, os meus. Pedindo ao Senhor que renove a sua vida, que renove a sua história. Que mude você. Você que é uma mulher de coração duro. Você que é um homem de coração duro. Você que é uma mulher e um homem ignorante. Você que é uma mulher e um homem que vive 24 horas em função do pecado, do erro, da mágoa, da maledicência, da fofoca, da falsidade. Vai pedindo para Jesus Cristo mudar o seu coração. Vai pedindo para o Senhor. Meu Deus, eu quero nesta manhã, através desta missa, pedir ao Senhor que tire do meu coração toda mágoa, todo rancor, todo ódio. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que tire do meu coração toda angústia, tudo aquilo que está me angustiando, me deixando uma mulher triste, um homem triste. Arranca, Senhor, do meu coração todo qualquer ressentimento, tudo aquilo que me afastou da Tua presença, Jesus. Tudo aquilo que me afasta e vem me afastando de Ti, Senhor. E não só me afastando de Ti, meu Deus, mas também me afastando das pessoas. Quantas pessoas que não te suportam, que não conseguem ficar perto de você. Que nos ambientes em que você entra, todas as pessoas saem. Porque as pessoas dizem, meu Deus, eu não suporto essa pessoa. Essa mulher, este homem, esta pessoa, ela incomoda. Essa pessoa é muito metida. Esta pessoa é muito orgulhosa. Esta pessoa pensa que pode tudo, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem sucesso. Porque tem uma casa boa, porque tem um carro bom. Porque tem uma conta bancária gorda e acha que pode mandar em tudo e em todos. E até mesmo no mundo e até mesmo em você, mas não pode. E isso é tão triste. Porque isso faz de você uma pessoa isolada, um homem isolado, uma mulher isolada. Um homem é uma mulher que ninguém aguenta, que ninguém quer estar perto. Então peça hoje, nesta missa, que o Senhor transforme o teu coração. Que o Senhor venha curar você, que o Senhor venha transformar você. Que o Senhor venha fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Te curando, te libertando e te transformando. E vai pedindo perdão. Peça perdão. Eu também peço perdão, Senhor, nesta missa. Perdão por todas as minhas falhas, pelas minhas ignorâncias, pelos meus pecados, pelos meus erros. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que me afastei da tua presença, da tua graça, do teu amor. Da tua paz, da tua alegria. E já vou pedindo também, Senhor, que o Senhor venha também me transformando. Que o Senhor venha me dando um coração mais tranquilo, mais sereno. Que o Senhor possa me dar mais paz, mais alegria, mais amor, mais fé, mais esperança. Para que eu possa, Senhor, combater todos os combatentes. Combater o bom combate, como fez Paulo. Guardar a fé e esperar o presente, a coroa da justiça que o Senhor me preparou. Renovar a fé e esperar-me, Senhor Jesus. Renovar a fé e esperar-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Hoje é festa Hoje é dia de São Pedro e São Paulo Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor Por isso nós queremos glorificá-lo Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis na direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Alô meu Deus Coloque a mão no seu coração Clique a tua cabeça mais uma vez E esse é o momento da oração da coleta A oração Que você vai fazer O seu pedido O que você quer Que o Senhor Deus faça na tua vida Nesta missa de hoje Através dessa santa missa de hoje Então De onde você está agora? Na sua casa Talvez você esteja na cama No seu quarto Na sala Na cozinha Até mesmo Já começando a fazer Os preparativos Para o seu almoço Pare um minutinho Um instantezinho Pare tudo o que você estiver fazendo agora E coloque as suas intenções As pessoas sempre me pedem Padre, reze por mim Padre, coloque A intenção Na missa que o Senhor vai celebrar Eu quero também celebrar Esta missa Pela alma Da mãe da Vanessa Uma colega nossa de trabalho Que faleceu E hoje está celebrando O seu sétimo dia Faleceu também pela Covid Então ofereço também Esta santa missa Pela alma da mãe da Vanessa Logo mais Vou citar aqui o nome dela E as suas intenções Você quer rezar pela sua família O que você quer pedir Para Jesus Cristo hoje Peça Lembre-se da palavra de Deus Que diz Pedi e recebereis Peça a cura A cura da doença Do corpo Da alma Tem tantas pessoas Que são doentes da alma E que para mim É a pior de todas as doenças O coração orgulhoso Soberbo Para mim não tem A pior doença É o pior câncer É o câncer da alma Quantas pessoas Que estão com câncer Na alma Pessoas que até mesmo Já estão no fim da vida Seja jovem Seja adulto Mas sobretudo Uma pessoa que está idosa Quantas pessoas As minhas velhinhas Que me assistem Que me seguem Você que tem 70 80 90 anos Você sabe que você Não vai viver Mais do que 20 Mais do que 30 anos O limite é 100 Aqueles que conseguem Chegar a 100 Com lucidez Com perfeição São pouquíssimos Porque é a lei natural Da vida É a lei natural Nós não somos daqui Nós vamos deixar esse mundo E Deus Nos diz isso Todos os dias Através da sua palavra Através da missa Através da liturgia Este mundo não é teu Você vai deixar esse mundo Então pra que tanta soberba Tanto orgulho Pra que tanta ignorância Pra que tanto apego Você vai deixar esta vida Meu irmão E daí? Então aproveite o pouco tempo Que ainda lhe resta Você já fez essa conta? Você já parou pra pensar Quantos anos mais Você tem de vida Daqui pra frente? Você que tem 80 anos Você que tem 70 Você acha que você vai viver Mais quantos anos? Você acha que vai chegar 150 anos? Acredito que não Bom Para Deus nada é impossível Mas a lei da natureza O natural da vida É que alguns cheguem a 80 Outros a 90 E no máximo 100 Até a própria palavra de Deus Diz que depois disso É sofrimento Quantos anos mais você tem? Quanto tempo você acha Que você vai ter de missa De vida Pois é Cuidado Peça agora pra Deus Curar o seu coração Pra Deus curar a sua vida Pra Deus transformar você E coloque os seus pedidos E as suas intenções Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Amei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em sua casa E repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu Resolveu Volta Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Oremos Ó Deus Que hoje nos concedeis A alegria de festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja Seguir em todos os ensinamentos Destes apóstolos Que nos deram As primícias da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Você está em casa Sentado e sentada já Agora é a liturgia da palavra Pode vir Talita E a Talita vai hoje Fazer as leituras Para nós Aqui Talita para quem não conhece É minha irmã A minha filha Que eu falo tanto Então com muito carinho Ela recebeu O convite nosso hoje Para estar aqui E proclamar Essas leituras Para nós Na missa de hoje Vamos prestar Bastante atenção No que Deus Tem a nos dizer Através da sua palavra Tá bom? E não se esqueça Daqui a pouquinho Às 11 horas Nós vamos entrar ao vivo Lá na Terra Santa Em Israel Você não conhece ainda As margens do Rio Jordão? Vai conhecer hoje O rio mais importante Do mundo O rio mais famoso Do mundo As águas mais importantes E mais famosas Do mundo Eu já conheço Já estive lá Por algumas vezes Já levei também Milhares de pessoas comigo E a primeira viagem Que eu quero fazer Depois que acabar Esta pandemia Esta confusão toda É para a Terra Santa Eu quero levar você lá Nós vamos também Nos banhar Naquelas águas Do Rio Jordão Onde o próprio Jesus Foi batizado Então não perca Logo mais Daqui a pouquinho 11 horas Nós vamos entrar ao vivo Lá em Israel Na Terra Santa As margens do Rio Jordão Liturgia da Palavra Primeira leitura Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias O rei Herodes Prendeu alguns membros Da igreja Para torturá-los Mandou matar A espada Tiago Irmão de João E vendo Que isso agradava A judeus Mandou também Prender Pedro Eram os dias Dos pães ázimos Depois de Prender Pedro Herodes Colocou-o na prisão Guardado por Quatro grupos De soldados Com quatro soldados Cada um Herodes Tinha a intenção De apresentá-lo Ao povo Depois da festa Da páscoa Enquanto Pedro Era mantido na prisão A igreja Rezava Continualmente Adeus por ele Herodes Estava para Apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Preso com duas correntes E os guardas Vigiavam a porta Da prisão Eis que apareceu O anjo do senhor E uma luz Iluminou a cela O anjo Tocou o ombro De Pedro Acordou E disse Levanta-te Depressa As correntes Caíram-lhe das mãos O anjo Continuou Coloca o cinto E calça Tuas sandálias Pedro Agradeceu E o anjo E o anjo Lhe disse Põe tua capa E vem comigo Pedro acompanhou-o E não sabia Que era a realidade O que estava acontecendo Por meio do anjo Pois pensava Que aquilo Era uma visão Depois de passarem Pela primeira E segunda guarda Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O portão Abriu-se sozinho Eles saíram Caminharam por uma rua E logo depois O anjo o deixou Então Pedro Caiu em si E disse Agora sei De fato Que o Senhor Enviou o seu anjo Para me libertar Do poder de Herodes E de tudo Que o povo judeu Esperava Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor Estará sempre Em minha boca Minha alma Se gloria no Senhor Que ouçam os humildes E se alegrem De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Comigo Engrandecei Ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos O seu nome Todas as vezes Que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores Me livrou De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face E alegrai-vos E vosso rosto E vosso rosto Não se cubra De vergonha Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E o Senhor Libertou de toda Angústia De todos os temores Me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor Vem acompanhar ao redor Dos que o temem E o salva Provai e veje Quão suave é o Senhor Feliz o homem Que tem nele O seu refúgio De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Segunda leitura Leitura da segunda carta De São Paulo A Timóteo Caríssimo Quanto a mim Eu já estou Para ser derramado Em sacrifício Aproxima-se o momento De minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada Para mim A coroa da justiça Que o Senhor Justo Juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Que os esperam com amor A sua manifestação gloriosa Mas o Senhor esteve Ao meu lado E me deu forças Ele fez com que Sua mensagem Fosse anunciada Por mim integralmente E ouvida Por todas as nações E eu fui libertado Da boca do leão O Senhor me livrará De todo o mal E me salvará Para o Seu reino celeste A Ele A glória Pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais O reino de Deus Será acrescentado Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi A região De Cesaré De Felipe E ali Perguntou Aos discípulos Quem dizem Os homens Ser o filho do homem Eles responderam Alguns dizem Que é João Batista Outros Que é Elias Outros ainda Que é Jeremias Ou alguns Dos profetas Então Jesus Lhes perguntou E vós Quem dizeis Que eu sou Simão Pedro Respondeu Tu és o Messias O filho Do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi Um ser humano Que te revelou isso Mas o meu Pai Que está nos céus Por isso Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Eu construirei A minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei As chaves Do reino dos céus E tudo o que tu ligares Na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares Na terra Será desligado Nos céus Palavra Da salvação Glória a vós Que as palavras Do santo evangelho Perdoem Os nossos pecados Amém Vamos fazer uma música Maestro Pode ser Noites Traiçoeiras Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus tormentos Humor E ainda assim vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Humor E ainda assim vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo É isto que eu gostaria de dizer Para você nesta manhã de hoje Hoje meu irmão, minha irmã Nós estamos celebrando a festa de São Pedro Em São Paulo As duas colunas da igreja Os dois pilares E a liturgia Que nós acabamos de escutar Através Da palavra Da primeira leitura Dos atos dos apóstolos Do Salmo 33 E da segunda leitura De segundo a Timóteo A carta Segunda carta de São Paulo A Timóteo E também o Evangelho Vai nos mostrar Exatamente o seguinte Primeiro A importância Que você e eu temos Diante Do amor E da grandeza de Deus Vejam A primeira leitura Dos atos dos apóstolos Narra A prisão De Pedro E Tiago Diz a leitura Que naqueles dias O rei Herodes Prendeu alguns membros Da igreja Para torturá-los E o rei Herodes Mandou matar a espada Tiago Irmão de João E mandou prender Também Pedro Era Eram os dias Dos pães ázios Depois de Prender Pedro Herodes Colocou na prisão Guardado Por quatro grupos De soldados Com quatro soldados Cada um Quatro vezes Quatro Dezesseis É isso Então diz a palavra Que Herodes Matou Tiago A espada Mandou matar Tiago A espada Havia nesse momento Uma perseguição Muito grande Em cima Dos cristãos Daqueles que seguiam A Jesus Cristo E não contente Herodes Mandou prender Pedro Também E essa história Já é conhecida Você já sabe Eu também Hoje mais uma vez A leitura Nessa festa Vem nos recordar Esta história Da prisão Nós sabemos Que Pedro Foi preso Estando Pedro Preso Herodes Tinha a intenção De apresentá-lo Ao povo Depois da festa Da Páscoa E diz a palavra Que enquanto Que enquanto Pedro era mantido Na prisão A igreja Rezava Continuamente A Deus Por ele Herodes Estava para Apresentá-lo E naquela E naquela Mesma noite Pedro Dormia Entre dois Soldados Preso Com duas Correntes Diz a palavra Mas os guardas Que estavam vigiando Na porta da prisão Eram dezesseis Segundo a palavra Eis Que apareceu O anjo Do senhor E uma luz Iluminou A cela O anjo Tocou O ombro De Pedro Acordou Pedro E disse Levanta-te De pressa As palavras A palavra Diz que as correntes Caíram-lhe das mãos E o anjo Continuou Vai lá Pedro Coloca o cinto A calça Coloque as tuas Sandálias Pedro Obedeceu E o anjo Disse Põe também A tua capa Vem comigo Pedro O acompanhou E não sabia Que era a realidade O que estava acontecendo Por meio do anjo Porque ele pensava Que aquilo era uma visão Era um sonho Mas era a realidade Depois de passarem Pela primeira E segunda guarda Chegaram ao portão De ferro Que dava pra cidade O portão Abriu-se Sozinho Eles saíram Caminharam Por uma rua E logo depois O anjo O deixou O anjo Desapareceu Então Pedro Caiu em si E disse Agora eu sei De fato Que o Senhor Que o Senhor Enviou o seu anjo Para me libertar Do poder De Herodes Meu irmão Minha irmã Mais uma vez A palavra nos mostra Que aquilo Que aquilo que é impossível Para os homens É possível Para Deus Duas coisas Muito interessantes Nesta liturgia Nesta palavra Me chamam a atenção Primeiro O povo Rezava Continuamente Enquanto Pedro Estava preso É o poder Da oração O povo Não desanimou Não Os cristãos Estavam firmes Na fé E confiavam Eles acreditavam Eles sabiam Em quem eles Estavam confiando Eles conheciam Jesus Cristo Muito bem Sabiam A quem eles Estavam seguindo Por isso Eles clamavam Rezavam Enquanto Pedro Estava na prisão E mais uma vez Deus Vem mostrar Que ele quebra Todas as correntes Ele entra Dentro da prisão Aquilo que é impossível É impossível Uma pessoa Que está presa Com tantos soldados Com correntes Imagino eu Que Pedro Ali Preso Com duas correntes Amarrados Com dois soldados Do seu lado Mais os outros Na porta Dentro De quatro paredes Imagino que ele Tivesse pensado O seguinte É desta vez Eu vou morrer Mesmo Eu não vou conseguir Sair daqui Mas a oração Mas a oração Da igreja A oração Do povo Fez a diferença Fez com que o Senhor O escutasse Mandasse o seu anjo Para libertar Da prisão O que que é impossível Na tua vida Que você pensa Que não tem mais jeito Pense agora Numa situação Difícil Numa situação Impossível Para Deus Para Deus Tem jeito Sim Aquilo que é impossível Para os homens É possível Para Deus Assim como Foi feito Na vida de Pedro Assim como Ele foi libertado Daquela prisão Assim como O Senhor Deus Enviou o seu anjo Para libertá-lo Hoje Deus está enviando Na tua vida O anjo Da libertação O anjo Que vem tirar você De tudo aquilo Que está te acorrentando Que está te aprisionando Que está te fazendo Um homem E uma mulher Preso Amarrado Acorrentado Pela ignorância Pela tristeza Pela depressão Pela angústia Pelo medo Pelo orgulho Pela soberba Quer se libertar De tudo isso? É aquilo que eu disse No início da missa Não existe a pior doença Para mim o pior câncer Não é o do corpo Mas da alma Ou do coração E quantos homens E quantas mulheres Que estão vivendo Esta doença Quantos homens E quantas mulheres Que estão acorrentados Na sua ignorância Na sua soberba Na sua vaidade No seu poder No seu dinheiro Na sua ganância Na sua ignorância Na sua vaidade Quantos homens E quantas mulheres Quantos de nós Que estamos presos Com os nossos Com os nossos ressentimentos Com as nossas mágoas Quantos homens E quantas mulheres Quantos de nós Que estamos acorrentados Presos Diante de situações Que só nos fazem Homens e mulheres Infelizes Presos Presos Uma nova vida, uma nova esperança. Um novo jeito de ser. A libertação de Pedro é para manifestar o poder de Deus. Do Deus que eu acredito, que eu confio, que eu vivo, que eu sigo. A libertação de Pedro é para dizer para mim e para você. Olha, ainda que venham as noites traiçoeiras. Ainda que a cruz seja pesada, Deus te quer sorrindo. Ainda que você imagine, ainda que você pense que nada vai dar certo. Que você chegou no limite do limite e agora não tem mais jeito. Para Deus tem jeito sim. Quando você menos espera, Deus vem. Deus te surpreende. Deus sempre nos surpreende, como surpreendeu a Pedro. Agora, diante dessas situações de impossibilidade. De tristeza, de angústia, de sofrimento, de depressão. Diante dessas situações de pecado. O que nos resta a fazer? A leitura nos ensina. Rezar. Como é que você conduz esses momentos difíceis da sua vida? De que jeito? Com desespero? Com mais tristeza? Com mais angústia? Com mais depressão? Com mais raiva? Com mais soberba? Se você conduz essas situações desta maneira. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se as coisas estão ruins, vão piorar mais. Então, padre, como é que eu tenho que agir diante dessa situação? O que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Rezar. A igreja rezava continuamente enquanto Pedro estava preso. E a oração faz toda a diferença. A oração da comunidade cristã. A oração do povo intercedendo por Pedro fez a diferença. A leitura também nos ensina isso. Que através da oração, nós podemos tudo. A oração faz toda a diferença nos momentos de tribulação, de angústia, de tristeza e de dor. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, é uma das leituras mais conhecidas. É uma das cartas mais conhecidas de Paulo. Porque traz uma frase que a gente também já conhece. Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. E você, meu irmão, pode bater no peito e dizer como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Estou pronto, o Senhor pode agora me levar. O Senhor pode fazer de mim o que quiser. Ou você acha que ainda não está preparado. Se ainda não está preparado, é bom que se prepare. Porque o Senhor, justo e juiz, vem como um ladrão. Não avisa. Qualquer momento ele vai buscar você, vai me buscar. Que possamos, como Paulo, bater no peito e dizer, combati o bom combate. Consegui vencer todo o mal. Guardei a fé, mesmo diante das perseguições, das dificuldades, a minha fé foi guardada. E você, diante das dificuldades, dos problemas, das tribulações, guarda a fé, guarda a oração? Tem que ser forte. Quem é de Jesus Cristo, quem segue Jesus Cristo, é um homem e uma mulher forte. Que combate o bom combate. Que guarda a fé, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, dos sofrimentos e da dor. Aquele que segue Jesus Cristo, o homem e a mulher que segue Jesus Cristo, é um homem e uma mulher, como Pedro, como Paulo. Homens que muitos nos ensinam, através das suas atitudes. O salmo diz, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. É assim a vida daquele que segue Jesus Cristo. Eu e você, nós que seguimos Jesus Cristo, não temos temor algum. Porque o Senhor nos livra de todos. E todos é todos. E tudo é tudo. Para Deus não tem meia conversa não. Ou é, ou não é. E Deus vai te livrar de todos os temores, no nome de Jesus Cristo. Eu proclamo isso na tua vida hoje. Se você tem medo de ser feliz. Se você tem medo de dar um passo. Se você tem medo de tomar uma decisão. Eu te digo hoje. Nesta manhã de domingo, na festa de São Pedro e São Paulo. Deus vai te livrar de todos os temores. E vai fazer de você um homem novo e uma nova mulher. E para encerrar, queria falar duas, três palavrinhas sobre o Evangelho de hoje. Que nós conhecemos como a Confissão de Pedro. Lá em Cesareia de Filipe, na Terra Santa, logo mais, daqui a pouquinho. Às 11 horas nós vamos entrar ao vivo lá no Rio Jordão, na Terra Santa. Mas bem pertinho está a Cesareia de Filipe. Jesus vai lá e pergunta para os seus discípulos. O que estão dizendo aí a meu respeito? Que dizem os homens ser o filho do homem. Aí eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros que é Elias. Outros que é Jeremias. Ou até mesmo algum dos profetas. Porém Jesus dirige a pergunta aos seus discípulos. E a Pedro. E vós. E para você, Pedro. Quem eu sou para você? Pedro diz, tu és o Messias, o filho de Deus vivo. Jesus diz, feliz és tu, Pedro. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei. Eu construirei a minha igreja. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. E assim a nossa igreja tem assinada por Jesus Cristo o nosso primeiro Papa. O primeiro Papa da igreja foi Pedro. Tantos Papas se passaram ao longo desses dois mil anos. E temos hoje o Papa Francisco. As chaves, o poder do inferno nunca vai poder vencê-la. É Jesus que está dizendo isso. É Jesus que está dizendo isso para a igreja. Para a nossa igreja. Para os cristãos. E é Jesus que está dizendo isso para mim e para você. Olha. Tenha fé. Guarde a fé. Tenha coragem. Tenha fé. E combata o bom combate. Porque eu vou estar com você. Eu vou te livrar de todos os temores. O poder do inferno, o poder do mal, nunca vai poder vencer você. É nisso que eu acredito. E é isso que eu profetizo hoje na sua vida, meu irmão. Jesus faz uma pergunta muito pessoal. Ele pergunta para as pessoas. O que dizem os homens ser o filho do homem. Mas ele também pergunta para você. E para você? Quem eu sou? O que eu significo na sua vida? Para mim? Para você? Quem é Jesus Cristo? Já se fez essa pergunta? Quem é Deus na sua vida? Reflita sobre isso hoje. E ao refletir, responda. Que realmente Ele é o Deus acima de tudo na sua vida. O Deus acima do dinheiro. O Deus acima do poder. O Deus acima do sucesso. O Deus acima da beleza. O Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor Jesus nos ajude. A acreditar. E a aceitar. E a tomar posse. Desta palavra de hoje. Na vida de cada um de nós. Que nós possamos. Caríssimos irmãos e irmãs. Acreditar e viver. A realidade. Que a liturgia de hoje nos oferece. Da libertação. Da cura. Do milagre. E da certeza. De que o poder do mal. Nunca vai poder nos vencer. Se tivermos Jesus Cristo presente na nossa vida. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Que em Jesus Cristo. Seu único filho. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. É o momento do nosso ofertório. E você agora que está nos assistindo. Pode também participar desse momento. Oferecendo a Deus a sua vida em primeiro lugar. E fazendo também a sua oferta. A sua doação. Na tela da sua televisão. No rodapé da sua televisão. Estão os dados bancários. Que você pode fazer a sua transferência. E nos ajudar. A manter no ar a nossa celebração. Todos os domingos às 10 horas da manhã. Nos ajude. Faça a sua oferta. Faça a sua doação. E ofereça também a Deus. A sua vida que é o mais importante. Bendito sejai, Senhor Deus do Universo. Pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho do homem. Que agora vos apresentamos. E para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho. Possamos, Senhor, participar da vossa divindade. Que este divino assumira a nossa humanidade. Bendito sejai, Senhor Deus do Universo. Pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e do trabalho do homem. Que agora vos apresentamos. E para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós. E seja o nosso sacrifício. De tal modo oferecido. Que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Amém. Lá vai-me, Senhor, das minhas faltas. E purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs. Para que este nosso sacrifício. Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício. Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de Vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos. Para serem consagradas. E nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para Vós. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor. Nosso Deus é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo. É necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Hoje, Vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, o mestre e doutor das nações anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso bispo Pedro Luiz, cardeal Dom Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa filha. Hoje nós queremos rezar pela mãe da Vanessa, que morreu com a Covid, e ela celebra hoje o seu sétimo dia. a Dona Hermínia Magali Gomes de Freitas Costa e o Ciro Iqueda. E a todos os nossos parentes e amigos que partiram desta vida, principalmente aqueles que se foram por conta desta doença do coronavírus. A todos os que partiram desta vida, a todos eles que chamastes a vossa presença, concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos Pedro e Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A vontade do Pai, agindo do Espírito Santo, pela nossa morte, deste vida ao mundo, trai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me sempre cumprir a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegado o momento da comunhão e você está em casa, certamente você gostaria também de comungar, de comer do pão da vida, do cálice da salvação. Faça a sua comunhão espiritual ao som deste instrumento, vai rezando, vai agradecendo a Deus e daqui eu vou rezando e agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo ao Senhor por você. Amém. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, por esta Eucaristia viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Como prometido, nós vamos agora, no final da nossa celebração, fazer uma visita muito simbólica, muito importante. Nós vamos entrar ao vivo, diretamente da Terra Santa, de Israel. Já está no ar? Já está? Sim. Quando estiver no ar, me dá o ok. Já está ali, o nosso querido irmão e amigo, Tamir. Bom dia, Tamir. Bom dia. Bom domingo, padre. Lindo domingo para você. Saudades? Obrigado. Olha, só saudades também. Eu queria, antes de mais nada, aproveitar a oportunidade para apresentar para o Brasil, para o mundo, este homem que, talvez, ainda você não conheça. Ele é o nosso amigo, nosso irmão, amigo, irmão do coração, da alma, o Tamir. O Tamir, ele é um guia em Israel, na Terra Santa. ele está aí na câmera. Nós estamos juntos. Você que está nos assistindo pela televisão, a televisão está dividida em duas telas. Está eu e o Tamir. O Tamir nos acompanhou em algumas viagens na Terra Santa, como guia. Ele é muito especial. Ele, além de ser um homem muito inteligente, muito sábio, um judeu maravilhoso, que tem um coração grandioso, e que nos tornamos, através dessas viagens, grandes amigos. por conta desta pandemia, da quarentena, o pessoal todo em casa, o Tamir também lá em Israel, não está tão diferente daqui do nosso Brasil, como está todo o mundo, as pessoas se reguardando, as pessoas em casa se cuidando, mas ele continua lá em Israel fazendo os seus trabalhos. E, conversando com ele, eu gostei muito de um projeto que ele lançou há pouco tempo atrás, que é justamente levar Israel à Terra Santa até você, principalmente os brasileiros, porque ele conhece bem o Brasil, fala muito bem o português, e pode nos ajudar. Nesse exato momento, ele está às margens do Rio Jordão. Estamos ao vivo. Que horas é aí agora, Tamir? Agora aqui é cinco horas, padre. E o meu português eu posso ainda melhorar, mas eu tive um ótimo professor, chamado Padre Alessandro de Campos. Obrigado. Ele fala muito bem, as pessoas entendem, e ele tem um conteúdo imenso, é um homem super inteligente e sábio. Por isso, eu quero já começar agradecendo a você, Tamir, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, de, nesse momento, estar aí às margens do Rio Jordão para contar um pouco para nós da história do Rio Jordão. E, ao vivo de todo o Brasil, nós estamos indo agora para um lugar tão distante, mas parece que estamos tão pertinho, porque a televisão, os meios de comunicação, a internet, pode nos aproximar. muito obrigado pelo seu carinho, as palavras são suas, diga tudo o que você quiser dizer, e nos ensine mais sobre este lugar maravilhoso. muito obrigado, padre, muito obrigado. Eu estou muito feliz, agradeço muito por essa oportunidade, poder falar com os brasileiros, através das redes sociais, e poder compartilhar com vocês. o Rio Jordão no Brasil tem 220 milhões de pessoas, e muitos deles cristãos. aqui nasceu o cristianismo. E, se eu posso trazer um pedacinho, através das redes sociais, para você cristão que está em casa, pedacinho daqueles lugares santos, onde Jesus passou faz dois mil anos atrás, para mim será um grande privilégio. Aqui estamos em um rio, veja o rio atrás de mim, padre. Sim, estamos vendo. O rio que você conhece, você já visitou várias vezes esse rio. Sim, da última vez que estivemos com os peregrinos, nós nos banhamos nestas águas maravilhosas. Isso, e esse rio, esse rio, tem rios maiores, né? Tem rios onde passa muito mais água, tem rios que são muito mais profundos, mas esse rio é um, ou talvez o mais famoso no mundo. Por que será que ele é tão famoso, o Rio Jordão? O Rio Jordão, para nós, que moramos na Terra Santa, é o fonte de vida, né? É um país, uma terra que tem mais que 65% deserto. Nós temos pouca chuva, muito menos que vocês brasileiros. E para nós, é o fonte principal de água e de vida. mas o fato que esse rio é tão famoso no mundo, começa milhas e milhas e milhas de anos atrás. O objetivo, a razão, o motivo principal, por que esse rio virou tão famoso, é o fato que ele aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, mais que 70 vezes. Ele aparece no Novo Testamento 15 vezes. O Rio Jordão, por milhares e milhares de anos, era um lugar de encontro, um lugar de cura, né? A cura do Naamã, na Bíblia, lá no Segundo Reis, no livro do Segundo Reis, a travessia do povo, do povo hebreu, para a Terra Santa. Eles atravessaram o Rio Jordão, lá no livro do Josué, capítulo 3, o lugar de encontro entre Elias e Eliseu. E talvez o acontecimento mais famoso, o que fez esse rio tão famoso no mundo, e por isso, qualquer terceira pessoa que você vai perguntar na rua, vai saber o que é o Rio Jordão. O encontro, em Mateus 3, 13, o encontro entre João Batista e Jesus, aqui nessas águas, nesse rio, João Batista batiza Jesus, dois milagros atrás. Você acha esse encontro também em Marcos 9, e esses momentos que fizeram esse rio tão famoso, esse rio que vocês estão vendo aqui atrás de mim, não tem igreja, aqui não tem um sítio arqueológico, mas aqui qualquer cristão que pisa na Terra Santa não deixa de visitar. Por quê? Porque aqui é um lugar onde você pode fisicamente mergulhar na Bíblia. E por isso, eu vou caminhar um pouco com vocês. Fantástico. Padre, se você me permite. Está ótimo, perfeito, perfeito. O Tamir é mais cristão do que eu, viu? Ele é um judeu mais cristão do que o próprio padre, porque ele é um entendido da Sagrada Escritura, da Bíblia, além de ser um homem muito inteligente, ele conhece todo o contexto histórico, arqueológico e bíblico, isso é muito importante. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade. Estamos ao vivo agora, nesse exato momento são 11 horas e 7 minutos aqui no Brasil, horário de Brasília. E lá em Israel, às 5 da tarde, 5 e alguma coisa, não é isso? Isso, padre. Eu estou passando aqui nessa parede com as orações. O que são essas paredes aí? Explica para nós, Tamir, essas paredes. O texto bíblico do Marcos 1, 9, que eu mencionei antes, Marcos 1, 9, o batismo do Jesus, né? E o padre, você falou que eu sou mais cristão do que você? Talvez você é mais judeu que eu. Por que eu falo isso, padre? Por que eu falo isso? Porque quando você chega aqui na terra da Bíblia, você caminha nos lugares santos, aprende sobre a vida do Jesus, e você descobre que Jesus era judeu, teve uma vida judaica, todos os 12 discípulos eram judeus. e, na verdade, o cristianismo sai do judaísmo. Somos da mesma família. Isso mesmo, perfeito. É suficiente abrir o Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, e ler a genealogia de Jesus, e você veja que começa com o Abrão, chega até o rei Davi, o bis-bisavô de Jesus, e chega até Jesus. É isso mesmo. Somos da mesma família. Que legal. Eu fico muito feliz em saber isso. Agora, aproveitando, você já está na água aí? A água está gelada? Como está? Isso. Está quente? Muito boa. Está boa. Eu não vou aguentar, padre. Eu acho que eu vou pular, viu? Vai, né? Eu acho que eu vou pular. Da última vez que estivemos aí, você está dentro da água mesmo? Estou, padre. Meu Deus. É muito legal. Que saudade. Que saudade. Existe até em janeiro, quando está mais frio aqui, e entra na água, sente a água. Tem aqueles que batizam aqui pela primeira vez, e outros que só levam uma garrafinha pequena de água, ou sente a água, e a experiência é totalmente diferente. Por que tantas pessoas chegam aqui? Por que todos os cristãos chegam aqui? Porque é o lugar onde você pode mergulhar na Bíblia. Onde você pode sentir as mesmas águas, onde teve todos esses acontecimentos bíblicos, essas mesmas águas onde João Batista batizou Jesus. É uma experiência realmente particular, muito, muito diferente. Não, é muito interessante o que você está falando, porque da última vez que nós estivemos aí, com um grupo, tinha quase 200, 300 pessoas, e era frio. Eu me lembro que era frio. Então, até os guias depois me falaram, olha, certamente ninguém vai querer entrar na água, porque está muito frio. E, de fato, estava muito frio. E eu disse para vocês, eu falei, olha, vocês não conhecem as minhas velhinhas. As minhas velhinhas são terríveis. Você acha que elas vão querer ir no Rio Jordão e não entrar no Rio Jordão? E, de fato, nós entramos. Estava muito frio, mas a emoção de cada pessoa que entrava, de cada pessoa que se banhava... Padre, Padre, eu preciso te parar. O seu grupo esqueceu aqui um pato, você viu? Ah, vi! Deixa eu dar um pato aqui. Tem até um pato. Perdão, segue aí, perdão. Segue aí, segue aí. Segue aí naquele momento que eu lembro disso. Eu lembro disso. Lembra, não é? E foi emocionante. Por isso eu quero aproveitar a oportunidade. Que bom que você está aí, essa imagem. Para um pouquinho aí nessa imagem de fundo, da água, que está muito bonita. Eu vou parar aqui. Por favor? Vou parar aqui. E eu quero mostrar exatamente o lugar aonde nós vamos visitar. Eu dizia para você o seguinte, falei... Quando nós conversamos da última vez, falei... Tamir, a Terra Santa, Israel, é a nossa segunda casa. Nós... Depois que passar essa confusão da pandemia, da quarentena, tudo... Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Já está voltando aos poucos aqui no Brasil. Uma das primeiras viagens que eu quero fazer, um dos primeiros lugares que eu quero visitar, novamente, é a Terra Santa. E você vai nos levar aí às margens do Rio Jordão para poder a gente se banhar nessas águas e agradecer a Deus, agradecer a Deus por ter passado por essa confusão do coronavírus, da pandemia, por termos vencido esta batalha. E é claro que o Rio Jordão é um dos lugares importantes da Terra Santa, mas também tem outros lugares que você vai nos levar para conhecer também. Por enquanto, nós vamos através da televisão e das redes sociais, mas quando tudo voltar ao normal, nós vamos pessoalmente nesses lugares. E você vai me prometer que vai nos levar aí de novo, neste lugar, está bom, Tamir? Combinadíssimo, padre. Combinadíssimo, Israel. Você sabe, é um país pequeno, tamanho de Sergipe, 23 mil quilômetros quadrados, atravessar toda a Terra, de norte para sul. Você atravessa em 473 quilômetros, cinco horas e meia, né? São Paulo, Rio, padre. Nem pela altura, pela Dutra. País muito pequeno, mas muito profunda. Tem muita história. E aqui é o lugar onde nasceu o cristianismo. Aqui nasceu Jesus. Aqui ele juntou o ministério. Aqui nessa região onde estou agora, na Galiléia. Aqui em Israel nasceu o cristianismo. E eu gostaria, nesses dias que vocês não podem chegar aqui, eu gostaria de passar cada vez em outro lugar e trazer um pedaço de Israel para vocês. Talvez a gente combina o próximo lugar, que será um lugar muito diferente, que também aparece na Bíblia, que também é o lugar onde Jesus passou. E cada vez, se eu posso passar um pedacinho de Israel para vocês lá, brasileiros, para mim será um grande, grande, grande privilégio. Muito obrigado. E, na verdade, tem muitos lugares importantes em Israel para se visitar. Por isso, quero lembrar a você que o Tamir ainda vai nos levar, por exemplo, no Santo Sepulcro. O Tamir pode nos levar no Mar da Galiléia. O Tamir pode nos levar... Onde mais, Tamir, aí, que podemos visitar? Que você pode nos levar? Vai citando alguns lugares, por favor. Podemos visitar a Massada, um sítio que está no deserto da Judeia. Podemos visitar Combrão, o lugar onde acharam a Bíblia mais antiga do mundo. Podemos visitar Jerusalém. Em Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Isso, perfeito. Onde aconteceu a entrada triunfal de Jesus. Podemos visitar o Muro das Lamentações em Jerusalém. Verdade. E caminhar juntos a Via Dolorosa. Não tem fim para os lugares que nós podemos visitar nesse país tão pequeno, que tem tantos lugares e tanta história. Fantástico, olha... Pois não, fale. Eu gostaria, padre, eu gostaria de dizer as suas palavras. O que você falou, não só que me emocionou, mas você sabe que nós dois realmente sentimos isso. Israel é a segunda casa de todos nós. É a segunda casa de você. Eu nasci aqui, mas você que nasceu no Brasil, esse lugar é a sua casa. E tem algo que acontece aqui, padre, você talvez pode testemunhar e falar da sua experiência, com qualquer pelegrino que venha aqui. Aqui não é um lugar turístico. Quando você chega aqui e você tem a fé, e você é cristão, você sai daqui diferente. Porque é visitar a sua casa, é visitar as raízes de todos nós. A mesma coisa acontece com meus irmãos judeus. Porque aqui também nós temos nossas raízes. A mesma coisa acontece com o muçulmano. É um país de encontros de religiões. E nós dois sabemos, padre, que tem às vezes muitos medos, às vezes até paradigmas. O pessoal não sabe, pensa que é um lugar que não é muito seguro. E eu gostaria de aproveitar esse momento para passar essa segurança para vocês. Israel é um lugar muito tranquilo, de muita paz, muita convivência. Maravilha. É superimportante você falar sobre isso, porque eu já estive em Israel, pelo menos, se não mais do que dez vezes. E muitas pessoas têm um entendimento diferente da Terra Santa, de Israel. E as pessoas às vezes se preocupam, dizem, mas nós vamos lá para Israel, para a Terra Santa, e tem bomba, e tem guerra, e tem isso e aquilo. E a gente sabe que não tem nada disso, existe toda uma situação específica. Porém, Israel, Jerusalém, Terra Santa, principalmente Jerusalém, é um lugar muito especial, é um lugar maravilhoso, é realmente um lugar onde a gente se sente em casa. Eu gosto muito de dizer isso, que Terra Santa, Israel, é a nossa segunda casa. Por isso, eu até digo aqui no Brasil, e também falo para os amigos, para as pessoas que me seguem, olha, se existe um lugar no mundo que você não pode deixar de visitar, que você não pode morrer antes de conhecer, é Israel, é a Terra Santa. Claro que nem todos têm a possibilidade, têm o privilégio de poder ir até aí, conhecer, de estar aí, de viver as emoções, que é estar aí. Mas quem tem condições, quem tem oportunidade, não pode deixar passar em branco essa oportunidade de visitar esta Terra Santa, que nós chamamos de Terra Santa, e realmente é uma Terra Santa, este lugar maravilhoso, este lugar que nos traz uma espiritualidade, que nos faz mergulhar na Sagrada Escritura, que nos faz entrar dentro da Bíblia e viver aquilo que a gente lê, aquilo que a gente reza, aquilo que a gente ora, aquilo que a gente vive através das Escrituras que temos aqui em nossas mãos, que é a Bíblia, é a Torá. Por isso, eu quero também já aproveitando a oportunidade para te agradecer, agradecer a você, meu querido amigo Tamir, que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a enfermidade, de toda a doença do corpo, da alma. Deixamos aqui um abraço do Brasil muito forte, muito caloroso, muito amoroso para você, para os nossos irmãos judeus, para todo o povo que está aí na Terra Santa, um xalão bem grande para vocês, muita paz, mas muita paz no coração, na vida, na alma, no trabalho, na Terra Santa, muita paz, na sua cidade, com a sua família, com os seus, e também aproveitando a oportunidade para dizer que nós estaremos juntos tão logo, se Deus nos permitir, quando tudo isso acabar, queremos ir aí com o grupo, com os brasileiros, para sentir, para vivenciar, para caminhar, para ir se banhar nesse Rio Jordão, nestas águas maravilhosas, as mesmas águas que Jesus foi batizado por Batista, e também para nos darmos aquele abraço. Enquanto isso não acontece, a gente agradece o seu carinho, porque você, daí de tão longe, mas ao mesmo tempo de tão perto, porque a oração nos une, e a televisão, os meios de comunicação, pode fazer isso para nós, nos aproximar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, você gentilmente está fazendo isso para nós, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e já vamos pensar esta semana no próximo lugar que você vai nos levar para conhecer no próximo domingo. Domingo que vem tem mais, tem a Santa Missa às 10 horas da manhã, e às 11 horas em ponto, a gente entra ao vivo aqui pela Rede Brasil de televisão, pelas redes sociais, aí em Israel. Você já vai pensando, eu não vou dizer onde nós vamos visitar agora, não, porque vai ser surpresa. Você vai escolher um lugar maravilhoso, vamos fazer uma surpresa. essa semana... Pode contar comigo. Pronto, essa semana, então, milhares de pessoas, são milhões de pessoas nos assistindo, viu, Tamir? Agora nós estamos na televisão, e além da Rede Brasil de televisão, que tem cobertura em todo o país, além da televisão, estamos nas redes sociais. Aqui a cobertura são mais de 200 milhões de telespectadores por todo o Brasil, que assistem à Rede Brasil de televisão. Então, são milhões de pessoas... Então, padre, agora tem que cobrir a palavra. Eu falei, falamos agora domingo que vem, fechou, agora temos que cobrir a palavra. Domingo que vem. Você já tem um compromisso comigo. Domingo que vem, vai escolher, então, um outro lugar emocionante para poder a gente levar os milhões de brasileiros até a Terra Santa. Combinado? Combinadíssimo. Olha, nós temos aqui mais oito minutos, e nesses oito minutos eu quero conduzir desse momento aqui. Você não vai sair do ar, você vai ficar aí, porque você está aqui na tela. Ao fundo da tela nós temos aí o Rio Jordão. Eu quero levar você mais para a água. Isso. Mais dentro. Vou colocar dentro, ó, dentro da água. Pronto, perfeito, perfeito. Aí vocês vão poder sentir o mais próximo possível. Fantástico, fantástico, perfeito. Olha que saudades, eu já estou com saudades, porque eu estive aí, exatamente neste lugar. Eu pude... É, Pedro. É aqui. Isso. Pude me banhar aí. Olha, essas são as águas do Rio Jordão. Por favor, pare aí a câmera, porque nós vamos agora encerrar esse momento com um momento de oração. Olhando para as margens do Rio Jordão. Muito bem, curver a tua... Não vou pedir para você curvar a tua cabeça e nem fechar os olhos, porque nós não podemos perder esta imagem bonita de fundo. Olhe para as águas correntes do Rio Jordão. Você que está em casa nos assistindo agora. Estas águas que descem, este imenso rio, este rio lindo, maravilhoso, foram as mesmas águas que há dois mil anos batizaram Jesus. Batista, o precursor, batiza Jesus nestas águas. E enquanto Jesus está sendo batizado nestas águas, enquanto Ele está aí de pé, neste rio, uma pomba vem e fica em cima de Jesus. O céu se abre, diz a palavra. E sai uma voz forte, que diz, este é o meu Filho amado. Escutai o que Ele diz. Este é o meu Filho amado, em qual eu pus toda a minha confiança. Por isto, Senhor Deus, nesta manhã de domingo eu quero te louvar e te agradecer. E bem dizer o teu santo nome, Jesus. Quero te pedir, Senhor, que neste exato momento de onde nós estamos aqui do Brasil, ao vivo, em Israel, com nosso amigo Tamir, as margens deste belíssimo Rio Jordão, estas mesmas águas que estão correndo agora, nós conseguimos olhar aqui através da tela da televisão, as águas descendo, correndo, que estas mesmas águas leve toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, toda a nossa tristeza, toda a depressão, que estas mesmas águas que batizaram Jesus há dois mil anos atrás, possam na correnteza deste Rio Jordão, levar toda a ganância, toda a vaidade, toda a angústia da alma, você que se encontra triste, deprimido, angustiado, angustiada, não sabe mais o que fazer da sua vida, você que se encontra inseguro, insegura, olhe para estas águas na tela da televisão, olhe para o Rio Jordão, nós estamos ao vivo agora, exatamente agora, ao vivo, às margens do Rio Jordão, você que já viajou comigo, que já foi até o Rio Jordão, que já se banhou nestas águas, comece a lembrar desta emoção, deste momento, em que o Espírito Santo de Deus tomou conta da sua vida, naquele momento em que nós estávamos nos banhando aí, mas você que ainda nunca foi, que não conheceu, não conhece, tem o privilégio de poder ver através da tela da televisão agora, e conhecer, e sentir, por isso, vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo, Senhor me dá a graça, de poder um dia visitar a terra santa, de poder um dia tocar os meus pés, as minhas mãos, nestas águas, que batizaram o Senhor, Senhor me dá a graça, de poder, quando terminar toda esta confusão, pegar Senhor Jesus, a minha oportunidade, pegar Senhor a minha bênção, ir a este lugar, eu quero ir, eu quero ir, eu quero levar você, para a gente poder agradecer a Deus, para a gente dizer a Jesus, muito obrigado, para a gente poder sentir na pele, sentir na alma, a emoção de estar neste lugar, domingo que vem tem mais, domingo que vem temos mais uma surpresa, e o Tamir vai depois, nos comunicar, onde ele vai visitar, para que ele possa ao vivo, entrar de lá, da terra santa, e a gente também poder sentir a emoção, do próximo lugar, fique atento, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, celebração da Santa Missa, aqui na Rede Brasil de Televisão, e 11 horas, nós entramos ao vivo, na terra santa, obrigado Senhor, por esta emoção, obrigado Senhor, porque nós estamos juntos, porque nós estamos, nesse exato momento, com milhões de pessoas, nos assistindo, através da Rede Brasil de Televisão, e outras milhares, através das redes sociais, que o Senhor Deus, abençoe a sua vida também, Tamir, os seus sonhos, os seus projetos, que Deus, te cubra de graças, e de bênçãos, muito obrigado Tamir, nós terminamos aqui, com as imagens, um beijo, xalão, do queridíssimo, Rio Jordão, Deus nos abençoe, obrigado, e até domingo que vem, se Deus quiser, obrigado Senhor, Deus te abençoe, e te proteja, te livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença, do corpo, e da alma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, 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 não vou desistir, Preciso seguir, em Cristo eu posso vencer, coração precisa de abrigo e de luz, e só no Senhor posso ver, eu posso ver, no cheiro da flor, nas coisas do amor, Ele quer nos ensinar, que a chave para a vida, nunca está perdida, responda, que eu vou perguntar, eu vou perguntar, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus, o que é que eu sou, nada, 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 segura, Filipe, vai lá. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Obrigado Brasil, Deus abençoe você Até domingo que vem, se Deus quiser Domingo 10 horas da manhã estamos juntos Obrigado Tami, domingo que vem tem mais Deus abençoe Até a próxima, se Deus quiser O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada Tami, domingo que vem Obrigado Tami, domingo que vem